Fala, galera! Aqui sou eu, né, professor Alex? Hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1, 2021, sexto ano, arte, semana 4 e semana 5. Antes de começar a correção, né, gente? Se inscreva no canal. E não se inscreveu ainda? Bora ajudar o professor aqui, né, a chegar a 100 mil inscritos, hein? Estou de olho em vocês. Bora se inscrever. Professor que vai fazer correção de PET durante o ano inteiro, hein, gente? Todas as matérias, todas as semanas do sexto ano. Não deixe de conferir, hein, gente? E ativar o sininho pra serem sempre notificados, que o PET vale nota. Deixa aquele super like aí no vídeo que compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Bora lá, então, pra correção. Semana 4 e 5, unidade temática, artes visuais. Tema, tipos de desenho. É pra ler o PET em sexto ano. Já leu? Então vem comigo pra correção. Atividades, vamos praticar. Escolha um ou mais tipos de desenhos e cria-os. O seguinte tema, o eu e o outro. Observação, o seu desenho deverá ser anexado a este documento. Então, uma resposta pessoal, né, gente? Você deve fazer um desenho sobre o tema. Exemplo, né? Grupo de crianças se abraçando. Duas crianças se abraçando. Duas crianças, uma de frente pra outra. Se olhando. Ou cada uma tocando a mão da outra. Crianças de mãos dadas e sorrindo. Então é isso, gente. Mais um final de correção de PET 1, 2021, né? Sexto ano, arte. Semana 4 e semana 5. Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, né, gente? Também comente aí que eu ajudo vocês. Se inscreva no canal. Garantiu o seu 10 aí em arte? Então bora garantir também nas outras matérias, né, gente? PETzinho vale nota, hein? Então não deixe de conferir o playlist aí que tem todas as correções, né? Da semana 4. E não deixe de conferir também da semana 5, hein? Bons estudos.